Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O México foi atingido nesta tarde por um forte terremoto de magnitude 7.1. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Olá, Luana. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Luana, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer manifestou tristeza ao tomar conhecimento de mais este forte terremoto que atingiu o México e disse que o Brasil está ao lado do povo mexicano neste momento tão difícil. Como você falou, o terremoto atingiu três estados mexicanos, incluindo a capital, Cidade do México, e teve uma intensidade de 7,1 graus na escala Richter. Até agora já foram confirmadas as mortes de 53 pessoas, além de prédios que desabaram e outras vítimas que estão nos escombros. Também há incêndios na Cidade do México. Ao todo, 29 prédios já caíram e o aeroporto internacional Benito Juárez passou boa parte da tarde na Cidade do México com os voos suspensos que foram retomados a cerca de meia hora. Este é o segundo terremoto que atinge o México neste mês de setembro. Na semana passada, um terremoto de mais de 8 graus na escala Richter atingiu o sul do México, levou à morte de 96 pessoas e mais de 2 bilhões de pessoas ficaram desalojadas. Eu volto com você no estúdio, Luana. Obrigada, Paulo. Vamos continuar acompanhando então essa tragédia lá no México. Bom, meio ambiente, direitos humanos, combate ao terrorismo e desarmamento nuclear foram alguns dos temas tratados pelo presidente Michel Temer hoje em Nova York durante o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Como tradição, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar no evento, que reúne mais de 190 países. A nossa correspondente, Paola de Hort, tem os detalhes. O presidente reafirmou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e destacou dados que mostram a diminuição do desmatamento na Amazônia. O Brasil, senhoras e senhores, orgulha-se de ter a maior cobertura de florestas tropicais do planeta. O desmatamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrado atenção e recursos, pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. O presidente da República também tratou de temas como paz e segurança. Ele defendeu a reforma no Conselho de Segurança da ONU e condenou o programa nuclear da Coreia do Norte. Eu terei a honra de assinar amanhã o tratado sobre a proibição de armas nucleares. O Brasil esteve entre os artífices do tratado. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão voluntariamente de possuir armas nucleares. Michel Temer também mencionou as reformas estruturais feitas no Brasil para superar a crise. Estamos resgatando o equilíbrio fiscal e com ele a credibilidade da economia. Voltamos a gerar empregos. Recobramos a capacidade do Estado de levar adiante políticas sociais indispensáveis em um país como nós. Aprendemos e estamos aplicando, na prática, esta regra elementar. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social não passa de discurso vazio. O novo Brasil, que está surgindo das reformas, é um país mais alberto ao mundo. Em Nova Iorque, o presidente Temer teve encontros bilaterais com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com o presidente do Egito, Abdul Al-Sisi, e com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Ainda em Nova Iorque, o presidente Michel Temer se encontrou com o primeiro-ministro de Israel. Brasil e Israel estabeleceram relações diplomáticas em 1949. As relações entre os dois países são marcadas pela cordialidade e por agenda bilateral positiva. A presença de significativa comunidade judaica no Brasil, estimada em mais de 100 mil pessoas, a décima maior do mundo, faz do Brasil um país relevante para Israel. Brasil e Israel contam acordos para a cooperação bilateral em áreas como agricultura, saúde, educação, cultura e turismo. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, o embaixador Roberto Jaguaribe, acompanha o presidente na viagem a Nova Iorque. Hoje, ele adiantou para a nossa equipe os assuntos que estarão em debate amanhã, durante um evento promovido pelo Financial Times. Para o embaixador, o encontro vai atrair investimentos principalmente para a área de infraestrutura. Isso faz parte de um esforço muito consertado, conduzido pela presidência e pelos ministérios pertinentes, e a Apex entra para contribuir, para dar evidências das oportunidades absolutamente reais que existem atualmente em investimento no Brasil. O Financial Times, evidentemente, é uma instituição, um órgão de divulgação, um órgão mediático de grande projeção, possivelmente um dos mais influentes do mundo, e, além disso, produz um extrato significativo do evento, que vai ter uma publicidade adicional relevante. Portanto, eu acho que é um marco importante nesse impulso que está sendo dado, exitosamente, diga-se de passagem. O Brasil sempre foi um país de grande potencial de investimento, por várias características que ele tem internamente. Desde logo, é um país muito grande geograficamente, muito grande demograficamente, com muitos recursos internos e com uma inserção imediata num continente importante, que é a América do Sul e a América Latina como um todo. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho